O estado de saúde do cantor sertanejo Zé Neto é bem mais complicado do que muita gente tem falado por aí. Ele que faz dupla com também cantor Cristiano está internado com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa que divulgou um comunicado nas redes sociais do artista nesse último domingo. Porém, a situação do sertanejo requer mais atenção do que foi inicialmente divulgado nessa última segunda-feira 14, já que o cantor apresentou uma piora. Segundo a coluna de Erlan Bastos, no em-off, apurou com exclusividade que Zé Neto tem entrado num hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ao contrário do que foi divulgado pela assessoria do cantor, os sintomas não são leves e o sertanejo está nesse momento internado. O famoso chegou à unidade hospitalar com saturação abaixo e segue em observação. O comunicado divulgado pela equipe de Zé Neto nesse domingo afirmou que diversos shows, inclusive fora do Brasil, precisaram ser cancelados. Zé Neto testou positivo para Covid-19 e vários shows em Bruxelas, Londres, Lisboa, Milão foram todos cancelados. O estado de saúde do cantor requer realmente cuidados e ainda não se sabe se ele pode ou não seguir para uma UTI. A gente segue torcendo, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.